Fala, mozmiras, suavidade, bem-vindo a mais um vídeo Cês não tá entendendo nada mais Tipo, olha só isso aqui no vídeo dos outros Não tô entendendo, a gente chama as pessoas pra gravar E já começa iniciando a gravação Não tô entendendo isso É, 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 é porque eu sou um canal intenso Tudo bem Fala, galera, meu nome é Kaique Miranda A gente tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Esse aqui é Isaac, do Isaac Vlog O link do canal dele tá na descrição, ok? Então, só acessar lá Depois de assistir aqui, tá bom? É, depois, confere aí, primeiro que ó, tá, ó, show Roda a vinheta E hoje, galera, nós vamos ensinar Quatro formas bem escrotas Bem bizarras, escrotas não, né? É, bem diferente É, diferente de você, mãe, pai, tia, tio Ensinar seu filho, sobrinho, neto, vó Não, neto, vó Roda a vinheta Agora foi Agora foi Não me responsabilizo se seu pai e sua mãe faz isso com você Em caso de dengue, leia a bula Tanto aprendendo português Eu quero que você varra Tá bom, velho E, por favor, me responda Por favor, sai Pai de varrer Pai de fogão Pai de fogão Eu não sei por isso aqui Bora Tá bom, tá bom Pega o fazer Eu faço Tu faz Todo mundo faz O link do fogão Você faz o quê? Eu como Você não gosta Tá na minha frente agora Sai Esse menino me estressa, velho Me estressa, na moral Aprendendo matemática Fala, chefe Conta cinco vezes dois Cinco vezes dois Isso Eu tenho cinco, né? É Peraí Vez dois Quanto, chefe? Dois Cinco vezes dois é dois Tá errado Peraí Não peso não, chefe, por favor Tá errado Eu tô me satuindo Vai Eu tô parecendo uma tartaruga, chefe Conta cinco vezes dois Sete Quanto é cinco vezes dois, menino? Eu tenho cinco, cinco, dois Dois, quatro, sobe dois Sete Sete Cinquenta Por que tu? Cinquenta e dois Cinquenta e dois, chefe É o bichão mesmo Vai pegar mais uma Eu não consigo Eu não consigo Eu só puxa Acho que já deu Tá ótimo Ai, deu uma câmera na coluna Tanto aprendendo química Tabela periódica Uma coisa fácil Botei você aqui no banheiro Porque eu aprendi esse método Lá Na Arábia Saudita No Iraque E eu vou ensinar pra você Que você vai aprender Essa tabela periódica Hoje Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pai Bora Vamos lá Qual é a fórmula da água? É gasola É gasosa É gasosa É É É É É sólida Eu vou ensinar mais uma vez Eu vou jogar água em você Pra você aprender Qual é a fórmula Da água Não sabe não Não sei não Não sabe a fórmula da água Tô cansado já de você Não sabe a fórmula da água Não, pai Não sabe não E aprendendo geografia Crenque Que foi o que descobriu o Brasil? Me responda Eu não sei, meu pai Eu não sei Eu tô lendo aqui Mas não tô entendendo nada Os cachorrinhos Não, menino Pela morrida Tá errado Tá errado Repita Quem foi o que descobriu o Brasil? Repita certo Maria Madalena Eu já respondi certo Ou se não vai ser pior Não, menino Eu não já disse que foi o vídeo Maria Madalena Por que eu tenho que fazer Essa posição de velho Atrás da câmera É que eu sou pai Ah, tá, ok E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá? Visita o canal dele agora Isaac Vlogs Tá aqui na descrição O link dele Tá bom? Por favor, pessoal Não façam isso com seus filhos Não façam isso com ninguém É só uma brincadeirinha Tá bom? Mas você não fala Não, gente Não é isso É só uma brincadeira Só pra interagir Só pra jogar água na cara dele Porque eu tava me sentindo Muita vontade de fazer isso Desculpa Eu tinha que falar isso Eu tinha que desabafar aqui na câmera Eu tinha que desabafar aqui na câmera Eu tinha que desabafar aqui na câmera